Mil reais é o lance dessa moto dentro do leilão para quem quiser comprar. Vou mostrar umas motinhos muito legais, são motos que foram aprendidas no trânsito, quem vai fazer esse leilão aqui é o DETRAN, qualquer pessoa pode participar, inclusive você. Tá vendo essa moto aqui? Ela foi aprendida, por exemplo, é o lote 419, vou pegar aqui na minha colinha, só para você ver quanto que ela está custando, quem está fazendo aqui é lance leilões e é o leilão do DETRAN, tá? Lote 419, essa daqui, ela é uma Phaser 150 2022, é nova, né? 2022, começou com 3.200 uma moto dessa, é óbvio que uma moto dessa não vai custar só 3.200, vai ter disputa, é leilão, lembra? Arrematação, 5% de taxa do leiloeiro, mais o que você vai ter que pagar para transferir para o teu nome. É 2022, é zero uma moto dessa. Quanto que vai custar? Quanto você acha? Coloca nos comentários aí, quanto que você acha que uma moto dessa vai custar dentro do leilão? Cara, é nova, não tem nem o que falar, ela é zera, cara, tá aqui para leiluar para quem quiser comprar. E você vê que ela, ó, não tem nem placa, é zero quilômetro, cara, veio parar aqui. Então essas motos, cara, foram aprendidas em blitz de trânsito, estavam irregulares com a documentação ou com pneu careca suficiente para vir parar no leilão. Então, todas as pessoas que perderam os bens tiveram todo o direito de pegar de volta, mas muitos não regularizam o que acontece. A prefeitura ou o estado, no caso, quem está fazendo aqui é o Detran. Pega o bem e coloca para leilão para quem quiser. É assim que funciona, entendeu? Muita gente vai falar assim, Ah, Edu, se eu comprar uma moto de leilão, vão pegar de mim de volta. Não, se você comprar, regularizar, passar por teu nome, deixar tudo bonitinho, cara, pode vir a NASA fazendo uma blitz na marginal Tietê. Não pega a sua moto, mas muitos vão ficar dando grau, não vai arrumar, não vai arrumar o farol. Aí não tem jeito, né, amigão? Eu vou mostrar para vocês, eu mostrei essa Phaser 2022, zero bala, cara, tem uma porrada. E essas motinhos aqui que eu vou mostrar, elas estão bem inteiras, tá? Começou a chover aqui, mas eu vou mostrar para vocês do mesmo jeito, tá bom? Deixa eu mostrar uma aqui, ó. Essa Titan aqui, por exemplo, ó. O tanque tem que dar uma arrumadinha no tanque, ó. Essa daqui é o lote 328. Deixa eu mostrar aqui na minha cola. Eu tenho uma cola aqui, tá, gente? Qualquer pessoa pode participar. Quem está fazendo esse leilão, lance leilões, é através do Detran de São Paulo, tá bom? Todos os lotes que eu vou mostrar aqui estão na descrição do vídeo. É só clicar lá e dar uma olhada. Lote 328. Lote 328. Tem uma porrada de moto aqui, hein? Lote 328. Essa aqui começou com o lance a partir de R$ 1.200. Cara, começou barato, hein? R$ 2.010. R$ 2.010 com o lance de R$ 1.200, cara. Olha aí, tá novinha. Isso aqui não foi de batida, não. Isso aqui já estava, tá? Mas alguma coisa de apreensão de trânsito. No máximo. Tá nova. E vai vendo aqui, ó. Moto nova. Aqui mais ou menos, mais ou menos, ó. Tem da... Olha essa Honda aqui. Vamos pegar essa aqui. Acho que está mais inteirinha. Essa Titã também. Deixa eu dar... Não consigo dar a volta. Ó, essa é o lote 287. Ó. Começou a chover aqui, mas vou gravando assim mesmo, tá? 287. Lote 287. Aliás, eu só estou gravando na chuva ultimamente, viu? Esse aqui começou com R$ 3.000. Três pau, cara. Ela é R$ 2.020. Começou com R$ 3.000 de lance. R$ 2.020, cara. Aquela lá, R$ 2.022, zero. Isso aqui é uma pegada, cara. Não é... Tem placa, mas R$ 2.020. Meu, novinha, cara. Ó, o pneu está bom. Aqui na frente quebrou, mas isso aqui é fácil de trocar. Algum BOzinha ela teve no trânsito. Tudo que está para trás. Cara, a moto tem R$ 100 mil de multa. Não esquenta a cabeça. Tudo que está para trás, cara, morre para você. Você não compra a dívida. O que está aqui, você vai comprar a partir do momento que você comprar. Cara, é limpo. É zero. Você não vai ter problema nenhum. O que acontece? Quanto tempo demora para sair a documentação de uma moto, de um carro apreendido do Detran? Em média, agora que está sendo mais rápido, 30 dias, 40 dias, já sai a documentação, a nota fiscal. Você pega a nota fiscal, você passa para o teu nome. Depois você manda arrumar, entendeu? Mas em média, agora, aqui no estado de São Paulo. Agora, se você vai comprar em outro estado, por exemplo, Paraná, Rio de Janeiro, aí demora mais. Mas aqui no estado de São Paulo, pelo que eu estou vendo, a experiência própria está andando rápido. Está bem rápido a situação. Então, é tudo desvinculado aos débitos, tá bom? Vou continuar mostrando aqui para vocês. Olha, você pega essa daqui também. Está sem placa até, olha. Está sem placa. Lote 292. Vamos só para tirar essa dúvida aqui. Esse lote 292, olha. Aí vem, 292 o lote. Sem placa? Ela é, é uma titãzinha. Que ano que ela é? 2010. Começou com o lance de R$ 2.000. Dois pau, velho. Começou com o lance de R$ 2.000. É óbvio, isso aqui é um leilão. É disputa. É democrático. Todo mundo vai entrar, vai se cadastrar e vai dar lance. O maior lance é o que vai vencer. 2010. Começou com dois contos. Titãzinha lá, 2022. A outra, 2020. Tudo moto novinha. Mesma coisa. Você vai andando aqui, olha. Mais essa aqui, olha. Lote número 309. Vamos ver quanto que ela está aqui. Vamos ver. 309. Lote 309. Essa aqui é a minha cola, hein, gente? Todo mundo tem acesso. Está aqui embaixo na descrição, tá? Ela começou com... Ela é 2008. Começou com R$ 1.900 de lance. E a mesma coisa. Dá uma olhadinha no motor. Vê se está... O importante, sabe o que é? Se você não tem oportunidade de ver, ok. Mas se você tem oportunidade, vem ver pessoalmente. Vem olhar, cara. Tem moto que tem chave. Tem moto que não tem chave. Você tem que vir aqui e, principalmente, leia o edital. Todo o edital, o que que é? Edital é a regra do jogo, entendeu? É o edital que vai fazer, que vai falar para você como que funciona o leilão. Leia o edital que está tudo lá, tá bom? Motinha, o que mais? Essa aqui também é uma pegada. Essa titãzinha está bonita aqui, hein? Ó, essa titã. Para você que gosta de uma titã, quer uma moto para trabalhar, quer uma moto para ganhar dinheiro. É mais para trabalho, né? Isso aqui que eu considero. Ó, você que quer começar a não pegar mais ônibus, quer para a faculdade, quer para o trabalho, começar a trabalhar de entregador. Ó, R$ 2.90. Por exemplo, essa daqui, R$ 2.90. É ano 2019. É nova. Começou com um lance de R$ 2.800. E mais uma coisa, todas as motos que eu estou mostrando aqui, todas as motos têm documentação. Então, você vai comprar e você vai ter a documentação para rodar normal. Passa para o teu nome, regulariza a moto para não ter problema depois. Você não vai ter problema desde que você faça as coisas certas, tá? Fazer pela metade ou dar um jeitinho, cara, eu não mostro um jeitinho. No meu canal, nos meus vídeos, não tem letra minúscula. Não existe um jeitinho. Conselho, não dê um jeitinho. Faça as coisas certas para você não ter problema. Começa certo para acabar certo, tá bom? Novinha, mesma pegada. Nova, nova. Essa aqui está meio surradinha. Ó, essa Twister aqui. Ela é lote 3-2-3. A Twister é legal, ó. Aí você pega uma moto dessa aqui, ó. Isso aqui, pneu careca, é o suficiente para ser apreendido. A pessoa que perdeu uma moto dessa, numa apreensão, por exemplo, ela poderia vir aqui, trocar o pneu, regularizar, apagar todas as multas e beleza, leva embora. Mas muitos não fazem isso. Então, isso aqui é o suficiente para a moto ser apreendida. 3-2-3, esse lote aqui. Essa Twister. Vamos dar uma olhada aqui na minha cola. Lote 3-2-3. Ela é 2018. Ela é nova. Começou com um lote, ok, de 3 mil reais. Lance a partir de 3 pau, velho. É óbvio que não vai ser só por 3 mil reais. É óbvio que moto tem muita disputa. Mas se você paga 4, 4,6. Coloca na descrição aqui por quanto que você acha que essa moto vai ser vendida. E eu vou fazer um vídeo depois explicando por quanto que elas saíram, tá? Coloca nos comentários aí quanto que essa Twister vai sair. Ela é nova. Estou mostrando aqui para vocês. Tá bom? Mais uma aqui, mais simplesona. Mais uma aqui, ó. Essa Titan. Mesma pegada. Motinho. Está bonita essa Titan aqui. Lote 3-4-7. Deixa eu mostrar a Titan. Lote 3-4-7. Aqui. Começou com um lance de 2 mil reais também. Ela é 2017. Tá bonita essa Titan aqui, hein? Aliás, cara. Nesse leilão que eu estou vendo, essas motos são bem novas, tá? São bem novas. E elas foram apreendidas faz um bom tempo, tá? Muitas nem vão ligar. Por quê? Porque a bateria está descarregada. Está aqui a parada há muito tempo. Ou não tem gasolina. Enfim. Olha aí. Edu, estou sem grana. Não aguento mais andar de bicicleta. Legal. Olha o lote 3-3-5. Vamos dar uma olhada junto só para mostrar para vocês? Lote 3-3-5. Olha aí. Mil e duzentos reais. O que você acha? Do ano 2010. Um pau e duzentos, cara. Começou com o lance de mil e duzentos. Está dois pau agora. Comprou baratinho? Parabéns. Você não vai andar mais a pé, cara. Ou esquece de andar de busão. Esquece. Anda de motinho baratinho. É isso que eu falo para as pessoas. É oportunidade. Eu mostro aqui no meu canal. BMW, Porsche, tudo que você imagina. Mas isso aqui é a realidade da maioria dos brasileiros, cara. Aqui que está a realidade. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Esse carro é uma realidade. Aquilo que eu mostro faz parte de um pedacinho, cara, do Brasil que tem um pouquinho de dinheiro para ganhar mais dinheiro. Mas isso aqui, para você que quer começar. Imagina você. Pagou dois pau numa moto dessa. Vai no teu vizinho. Amigão, tem uma motinho dessa aqui. Você quer me pagar R$3,500? Leva. Parabéns. Ganhou um pau e meio. É assim que funciona. Entendeu? Tem que ser assim. Tem que ser simples. Mas você tem que fazer. Entendeu? Lote 332. A mesma pegada. Aliás, o que tem de titã apreendida, hein? Rapaz, o que eu vejo de titã apreendida nos leilões. Olha esse aqui. Lote 332. Vai se ligando. Vai colocando nos comentários. Meu, se inscreve no canal. Deixa o like. Eu estou aqui para fazer isso para você, cara. Entendeu? Você que não consegue vir, eu venho e faço para você. R$1.200. Ele é 2010. Mesma pegada. Cara, começou com Pai 200, cara. Entra na descrição. Vê exatamente quanto está agora. Eu não sei. Dá uma olhada lá. Olha uma bis. R$356. Esse é o lote. R$356. Lote R$356. Essa bis aqui. Quanto que ela está? Vamos ver quanto ela está custando. R$356. R$1.000, cara. 2014. Ah, cidade é brincadeira. Começou com um lance de R$1.000. R$1.000 é o lance dessa moto dentro do leilão para quem quiser comprar. Começou com R$1.000. É óbvio que não vai ser só por R$1.000. Mas R$1.000, na boa. Na boa. Agora eu e você aqui. Milão. Cara, raspa a sua carteira que você vai pegar R$1.000 aí, cara. R$1.000 para você não ter que, cara, andar de ônibus, pegar chuva, ganhar tempo, não perder tempo, ter mais qualidade de vida. Ir para o trabalho, para a faculdade, seja lá para onde for, para ganhar dinheiro, cara. Pensa nisso. Você comprou, lembra? Arremate. 5% de taxa do leiloeiro, mais a documentação por teu nome. O que tiver que arrumar. Boi na conta. Faça as contas reversas para você ganhar dinheiro com o leilão. É isso que eu mostro. É oportunidade para todo mundo. Para você que tem grana para comprar um Porsche, eu mostro. Para você que não tem grana, tem R$1.000, eu mostro. Do mesmo jeito, esse canal aqui é democrático e eclético. E por R$1.000, amigão, se você não comprar, compro eu, tá? É óbvio que vai subir uma motinha dessa que está novinha, aliás, né? Na Milão, meu? Pelo amor de Deus, cara. Você até deu dor de barriga agora. Lote 418. Está novinha, vamos ver aqui. Está inteira. Cara, uma moto dessa aqui foi aprendida no trânsito, por exemplo. Estava com licenciamento atrasado. É sério, cara. Apenas um licenciamento atrasado, o cara não regularizou. Foi aprendido e veio parar aqui, cara. É assim que funciona. É incrível pensar nisso. Alguém vai deixar uma moto assim, né? Vamos lá. Essa aqui começou com R$3.000 de lance e ela é 2021. Cara, é nova. 2021. Fala aí. Começou com três pau de lance? Você não daria? Cara, fácil. Está barato, hein? Aí você pega a novinha que eu mostrei aqui no início do vídeo. É assim que funciona, entendeu? Deixa eu até subir nela aqui, ó. Galera, é o seguinte, ó. Estou até descabelado aqui que está chovendo. Todas essas motos aqui que eu mostrei para vocês, todas, quem vai fazer esse leilão? É o Detran de São Paulo, através do lance leilões. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, exatamente o link certinho para você clicar lá e você dar uma olhada com mais calma em cada loja. Se você gostou das motos, se você gostou dos vídeos dos carros, entra lá, faça as contas. Gostou? Vai para cima. Mas antes de dar lance, o meu conselho é aprenda a fazer leilão. Vê os vídeos do meu canal. Se você tiver oportunidade, entra para o curso Tudo Leilão. Logo mais vem a quinta turma, você vai aprender cada vez mais. Mas faça um bom negócio. Não deixa passar a oportunidade que está na sua frente. Vá atrás. Corra que você vai conseguir, com certeza. Se eu conseguir, você também consegue ter renda extra todo santo mês com leilão, tá bom? Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Deixa um like. Se você não está inscrito no canal, se inscreve. Tamo junto. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.